Olá, galera! Aqui é a Remy fazer mais um game. Assustador pra vocês, gente. Eu fui convidada pro casamento da Granny. Tô aqui, galera, no Granny Chapter 2, Granny 2. E tá tudo decorado pro casamento da veia. Como assim, Renatinha? Gente, esse mod incrível, aonde a Granny vai simplesmente casar. É isso mesmo, galera. Galera, já vai deixando de palavra secreta. Casar, belezinha. As primeiras pessoas a comentarem casar vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Olha, o véio tá todo arrumado. Será que ela vai descer também, galera? Eu quero muito ver ela de vestido de noiva. Ah, meu Deus, ela não veio. Ela não veio, gente. Ela não veio, ela não veio. Será que o véio vai me ver aqui? Oh, meu Deus, cadê ela? Olha, ela veio. Ela tava com o vestido. Ela tava com o vestido, galera. Eu quero ver. Ai, o véio tá vindo. Ah, não, o véio. Cadê ela? Gente, eu tô muito curiosa. Vocês viram ela com o vestido branco? Todo chique. Olha como a casa tá diferente. Tudo de amor, ó, galera. Tinha tipo um cupido. E aqui, ó. Um rei e uma rainha. Gente, eu tô curiosa pra ver como é que ela tá, mas, ao mesmo tempo, não quero dar de cara com ela, né? Olha ela de noiva, galera. Ah! O véio me pegou antes. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. A Granny está noiva. E vai casar, meu povo. Gente, eu quero ver mais de perto. Será que o barco é uma limusine? Vamos ver o barco primeiro, galera? Se o barco tá, tipo, tematizado? A porta, ó. Tá super tematizada. Com laçarotes e corações, né, galera? Essa daqui, ó. Tá tipo com um anjo, né? Opa! Aqui tem um morceguinho que não tem nada a ver, né? Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Fica aí. Olha o barco que vai levá-los para a lua de mel para todos sempre. E aqui tem umas caixas de presente. Afinal, quando a gente casa, a gente ganha presente, né, galera? Gente, eu tô muito curiosa pra ver direito. Eu quero ver direito esse vestido de casamento dela. Então, gente, pode ser que a gente precise jogar duas vezes, né? Porque, como vocês sabem, eu sou muito noob no capítulo 2. No Granny Chapter 2. E pode ser que a gente não consiga... Olha! Olha o vestido! Tem rosas no vestido, galera. Ó, o véio foi. Eu vou embora. Gente, tem rosas na barra do vestido. É um vestido branco. Como você... Ah! Véia lascada! Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! É um vestido branco, como vocês puderam ver. E a casa tá toda tematizada para o casamento da Granny, gente. Olha o vestido, galera. Olha o vestido da Granny. Com rosas, branco. Olha, véia, parabéns pelo seu casamento. Porque eu vou te falar. Você tá com esse véio há anos aí e nunca casou. Ô, meu Deus, como assim? Tá na hora, né, véia? Daqui a pouco tu morre aí. E pra mim tu já é morta, né? Porque pra mim a Granny é um zumbi. Eu já falei essa minha teoria aqui um monte de vezes. Que não faz sentido. Ela é muito cara de zumbi, galera. Não faz sentido pra mim. Pra mim ela é um zumbi, galera. Bom, não dá pra gente tirar isso daqui, né? Precisa de uma crowbar, não é? Ou dá? Eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que se a gente agachar aqui... Não vai. Não, não, não. Não vai. Beleza. Vamos seguir. Gente, eu não tô ouvindo som. E isso que tá super alto, hein? Vamos continuar seguindo, porque eu quero muito ver tudo que a gente vai achar aqui. Será que eu vou achar a aliança da Granny? Ô, meu Deus. Gente, minha gente, gentinha. Gente, tá tudo muito bonito pra esse casamento. Olha isso. Olha. Granny tá de parabéns. Vamos ver, porque aqui normalmente fica a arma, né? Olha, até a cama pronta, toda rosa e romântica pra lua de mel da Granny. Parabéns, véia e véia. Fui chamada pro casamento. Tô feliz de fechar essa porta pra gente poder ver com calma se a gente acha alguma coisa por aqui, galera. Meu Deus, tá tudo de coraçãozinho, galera. É muito amor no ar, né, galera? É o amor da Granny e do Grandpa, gente. Que a gente tá vindo aqui prestigiar. Peguei a chave das armas. Agora eu não lembro aonde é que fica a sala das armas. Lembrei. Lembrei. É lá na passagem secreta do livro, né, galera? É isso, é isso. Então vou ter que ir pra lá. Eu espero conseguir. Ah! Que boca, Renatinha. Ah, minha nossa senhora do céu. O velho tá com uma máscara? Eu não entendi isso, não, gente. Quem é que casa de máscara, meu povo? Oh, meu Deus do céu. O velho era isso mesmo? A véia não vai gostar de ver isso no casamento, não. Será que ele é tão feio que ele teve que pôr uma máscara, senão a Granny não ia querer casar, gente? Credo Cruz. Parece que ele tá de máscara e a roupa dele parece mais esportiva. A roupa da Granny tá bem em casamento, né? Dá pra gente analisar um pouco mais agora se ela passar, galera. Vamos ver se ela vai passar aqui. Vamos ver. A roupa do véia eu achei mais esporte, né? Não sei se... Ó, o véio passou. Cadê a véia? Gente, a véia não veio. A véia não veio. Vamos ter que ir embora. A véia não veio, gente. Cadê ela? Meu Deus! Ai, a véia! Ah, não! Gente, tá maquiada parecendo um palhaço, véia. Tem um ursinho no vestido de casamento dela. Oh, meu Deus do céu. Não sei o que eu faço, não. Se eu chamo a atenção deles, se eu não chamo, eu acho que eu vou é subir direto. Tô pensando em subir direto aqui, galera, porque tá bem lascado. Eles tão me vendo toda hora. E eu tô bem noob, né? Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo subir direto. Vou passar por aqui pelo canto, que aí o véio não me vê. E vamos ver se eu consigo subir direto sem a visão do véio, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Vai, 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 Renatinha. E agora eu preciso ir pra aquele quarto... Ah! Ah, não, 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 não acredito. Ai, meu povo, é muita nubice pra apenas uma rendatinha. Bom, eu vou tentar fazer mais lentamente agora, galera. Mas se a gente morrer muito rápido, o que que eu vou fazer? Se morremos muito rápido, a gente vai jogar mais vida, beleza? Então, continua aí até o final pra gente analisar melhor esse vestido de noiva e a casa da Granny, né? Porque do jeito que eu tô jogando noob, não tá dando pra analisar lasqueira nenhuma, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, gente. É muito tempo sem jogar o capítulo 2, beleza? Mas eu achei, assim, que tá muito estilizado. Gostei. Tá um mod muito completão. Ninguém vai descer? Desceu o véio? Vamos ver se a véia vai descer. Ai, véia, não vai descer, gente. Lasqueira de novo isso. Ô, véia. Ai, minha Nossa Senhora, a véia vai me lascar. Já tô até sentindo. Vamos, 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 vamos. Cadê a véia, gente? Cadê a véia? Cadê o quarto? Cadê esse? Ah, não! Vai, véia! Gente, vamos jogar mais pra gente ver um pouquinho melhor, beleza? Vamos jogar mais cinco minutinhas que a gente vai conseguir ver um pouco melhor sobre... Olha, gente, agora a gente vai conseguir ver bastante o vestido dela. Olha o vestido dela de noiva, gente, super decotado. Olha só, gente, a Granny tá com os peitos quase de fora. Tem um ursinho. Vamos de novo, beleza? Fica aí até o final. Vamos de novo. Vamos jogar nem que seja mais uma vidinha aqui, galera. Fica aí até o final. Vamos dar um rematch aqui. Ai, eu queria tanto ter visto na entrada. Mas vocês viram, né? Tá faltando o véu, véia! O véu tá guardado em algum lugar? Será? Vamos ver se a gente acha o véu da véia, a aliança. Gente, eu achei. Olha... E olha só, gente, vou pedir mais uma vez aqui. Galera, quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Não paga nada. É só clicar no botão inscrever-se do lado do nome do canal. E clicar no sino. Porque sem clicar no sino, você não recebe os meus games. Quer receber meus games? Tem que se inscrever no canal e clicar no sininho. Não paga nada. Gente, deixa o like aí, pelo menos. Porque ajuda muito o canal. E eu, gente, eu tenho mó trabalhão de conseguir achar esses mods topzeiras aqui pra vocês. Então, me ajuda aí, galera. Pra eu poder continuar... Ah! Véia de novo. Olha o vestido, gente. Me ajuda aí, galera. Pra eu conseguir trazer mais mods topzeiras pra vocês. Gente, já vou pedindo perdão aqui. Porque, como vocês sabem, eu tenho mais costume do Granny Chapter 1, né? O primeiro Granny. Eu não... Pra mim, o capítulo 2, ele é ainda mais difícil que o capítulo 3, tá? O capítulo 3, eu consigo jogar bem melhor do que esse aqui. Mas eu nunca consegui me acostumar com o capítulo 2, galera. O capítulo 2, pra mim, é mais difícil do que o 3. Comenta aí o que vocês acham. O 3, eu acho mais fácil de se movimentar. Tu consegue sair da casa e tudo mais. O 2, não, né? Vamos ver se eles vão descer. Cadê eles, gente? Fiz mó barulhão. Foi o véio. Vamos ver se a véia vai aparecer. Ai, a véia. Ela tá com uma flor na cabeça atrás, galera. Vocês viram? Gente, muito top. Gente, eu já vou subir direto pra ver se eu acho alguma coisa lá naquele quarto deles. No quarto da lua de mel. Porque, normalmente, tem sempre ou a arma do véio... Oh, entrei no quarto errado. Aqui, aqui, beleza. Ou a arma do véio. Sempre tem alguma coisa interessante. Ah, fechadura. A fechadura a gente consegue trancar eles lá embaixo, né, galera? Ah, prefira a arma? Prefira a arma. Pega, pega. Vem. Vem. Vem, véio. Vai morrer no dia do casamento. Quem é que vai vir? Vem alguém. Ah, agora ninguém ouviu barulho nenhum, né? Todo mundo virou surdo de uma hora pra outra. A véia. Vem, véia. Ai, meu Deus. Ela mudou. Ah! Ah! Eu não consegui. Ai. Show de nubice. Show de nubice temos. Ela foi dar a volta. Eu apertei pra tirar e não foi. Mas agora a gente vai conseguir, porque a arma tá lá em cima. E a gente vai conseguir matar a véia no dia do casamento dela pra ela ver o que que é bom, né, galera? Vamos lá. Eu espero, pelo menos, né? Poxa vida, tinha tanta coisa legal ali naquele quarto. Eu não consegui aproveitar, galera. Vamos lá, vamos lá. Se a véia descer agora, junto com o véio, aí a gente vai conseguir fazer o que a gente quer de boas, galera. Vamos lá. Vamos ver se eles vão aparecer ali. Ó. Não tô vendo ninguém vindo. Vem, véia. Vem, véio. Véio. Cadê a véia, gente? Ah, só faltava essa. A véia desistiu. Desistiu. Eu não vou dar de cara com ela, não, né, gente? Ah! Meu Deus. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ah! Meu Deus, não. Ai, como é difícil essa lasqueira do capítulo 2, gente. Quem tá acostumado aí a jogar Granny, me fala aí. Vocês preferem o capítulo 1, capítulo 2 ou Granny 3, gente? 1 ou 2 ou 3? Minha nossa senhora. É muito lascadão isso aqui, galera. É, sabe o que que eu acho que é também? A Granny, ela quer casar, né, gente? Então, ela fica muito brava de ter alguém zoando com ela no dia do casamento dela. Eu também ficaria. Ah, no dia do casamento dela, ela vai morrer? Não é justo, né? Vamos ver se agora eles descem os dois juntos. Gente, o véio já desceu? Ou foi impressão? Acho que foi impressão. Aquela porta parece o véio, né? Vamos ver. Cadê ele, gente? Tô vendo nenhum descer. Eu vou esperar, porque a véia tem demorado pra descer. Mas ela tá vindo. Olha lá, ó. Viu? Com a flor na cabeça e tudo mais. Eu vou subir. Vou direto praquele quarto. Vou pegar a arma, porque eles vão se ver comigo. Ninguém vai casar aqui nessa lasqueira hoje. Eu não vou deixar. Não vou deixar. Vocês não merecem se casar. Oh, meu Deus. Beleza, galera. Olha só. A arma tá aqui e ainda tá com um tiro. Então, eu vou ficar aqui na porta. E assim que ela aparecer, eu vou dar o tiro, gente. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou derrubar essa mesa pra ela vir, ó. Pronto. E aí, ela vai vir. E aí, eu vou deixar já aqui, ó, mirado. Quando ela aparecer, eu já tiro. Será que vai tá muito longe? Vou deixar aqui assim. Ó, ó. Ela tá vindo. Foi! Aham! No dia do casamento, hein, Granny? Granny, já era, minha filha. Já era pra você. Ninguém vai casar nessa lasqueira. Eu falei. Vamos analisar o vestido dela agora, galera. Bem de pertinho. Não era uma flor no cabelo. Ela pintou o cabelo de vermelho pro casamento. O vestido tá bem bonito, com bordado de flor na ponta. A Granny teve muito bom gosto. Eu escolhi esse vestido. Gente, ela tá com sapato alto. Que chique, Granny! Olha isso! Gente, ela tá com sapato alto. Ai, ela vai sumir. Beleza. Eu vou pegar aqui a munição. E vamos ver se a gente consegue matar o véio. Pra poder... Véio, cadê tu? Pra gente poder... É... Vamos ver se a gente consegue matar o véio. Pra gente poder analisar a roupa do véio. Beleza? Vamos lá. Cadê ele, gente? O véio. Cadê tu? O véio deve tá lá embaixo, né? Aqui, aqui, galera. Foi! Galera, conseguimos. Matamos o véio e o véio. Vamos dar uma olhada aqui na roupa do véio. Vamos agachar aqui. Vamos ver. Gente, o véio, ele tá com um terno, né? Uma calça, um sapato bem chique. O sapato é... Ah! Isso, Renatinha. Fica analisando a roupa dos outros como se estivesse na televisão. Bem feito. Ela ficou brava que eu matei o noivo dela e agora não tem ninguém pra casar, né, gente? Óbvio, né? Até eu ficaria. Bom, mas conseguimos matar eles. E aí vocês puderam analisar um pouquinho da roupa deles. Por isso que eu falo. Fiquem aí até o final, né, galera? A gente começa noob e depois vai dando aquela melhoradinha básica. E, gente, não deu pra fazer um tour muito grande aqui. Mas vocês conseguiram ver que a casa tá super topzera, cheia de papel de parede de presente. A cama é rosa. Tudo de coraçãozinho. Relembrando o amor, né? Porque, afinal, os véios também amam, né? Vamos ver se a Granny vai descer. Ô, véinha, desce aí, por favorzinho. Lasqueira. Ela não vai descer. O véio vai sair de lá. Vamos subir. Opa, ela não veio. Beleza, beleza, beleza. Vamos subir, porque tava aqui o tirinho, né? Ó, ó. Vamos pegar o tirinho. Cadê a arma? Gente, cadê a arma? Ó, gente. Lasqueira. Ah! Meu Deus. Mas deu pra mostrar bastante aí o mod pra vocês, galera. Mod topzera. Granny Casamento. Eu procurei demais esse mod. Eu não achava por nada. Mas deu muito trabalho mesmo. Olha isso. O véio tá realmente de máscara, gente. Ou ele fez botox, né? Que ele tá tudo repuxado. Tá vendo, ó? Vocês tão vendo o olho dele? Como tá diferente? Fez um penteado diferente, né? Ah, povo! Nos vemos no próximo game. E aí, ó. Onde é? E aí, ó.